Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, olha só Vamos falar sobre essa loucura que saiu Essa semana Que a Netflix estaria na lista de compras da Microsoft E que essa transação poderia chegar a um trilhão Trilhão de reais Olha só Quem deu essa notícia foi a Reuters, que é a maior agência de notícias do mundo Então assim, tem uma credibilidade É o seguinte O Satya Nadella, que é o presidente da Microsoft, continua pensando grande e quer adicionar a Netflix ao seu catálogo Aí comenta na notícia que eles estão lutando contra coisas antitrust na questão do Activision Blizzard, coisa e tal Mas isso é outra coisa E aí tá aqui As duas companhias já estão alinhadas Isso que me assusta mais Isso já tá caminhado Netflix escolheu a Microsoft por ser um parceiro em publicidade por um novo serviço de inscrição com publicidade A gente já tinha falado sobre isso O presidente da Microsoft, Brad Smith, também é do conselho da Netflix Ele já é do conselho de diretores da Netflix Parte do racional do acordo com a Microsoft é querer oferecer um videogame streaming service em diversas plataformas possíveis E aqui, com o valor de mercado 13 vezes maior do que a Netflix A Microsoft está avaliada em 1.8 trilhão de dólares Microsoft pode comprar a Netflix E falando que o valor da Netflix gira em torno de 190 bilhões e que o valor seria algo em torno disso Então assim, ainda não temos mais informações sobre esse caso Mas seria o que está girando na internet que seria algo em torno de 190 bilhões de dólares Ou seria adquirido O que daria mais de um trilhão de reais ou quase um trilhão Depende do dólar do dia, claro E seria uma das maiores transações de todos os tempos E uma empresa adquirindo outra Talvez a maior transação de todos os tempos Não tem esse número aqui, mas provavelmente seria isso Então vamos lá Loucura, né? Eu acho completa, completa insanidade imaginar Que a Netflix, depois do tamanho que ficou Iria querer ser vendida Porque tem esse fator também Se a Netflix não quiser ser vendida, ela não era Não basta a Microsoft querer comprar que a Netflix vende Não E aí assim, vocês podem falar Ah, mas pô, a Microsoft está com um problemão Para tentar adquirir a Activision Blizzard Que custa 70 bilhões Como é que um bagulho de 190 bilhões eles vão conseguir? São coisas diferentes, tá galera? O problema na aquisição da Activision Blizzard É a já presença da Microsoft no mercado de games E as agências do mundo, reguladores Acusando ou investigando a questão de monopólio De ter parte do monopólio De ter controle de maior parte da indústria dos games Coisa e tal O que não é o caso com a Netflix Porque a Microsoft não tem nada em mídia Não tem no serviço de streamer Não é a Disney, entende? Não é a Warner Ela não tem Ela entraria nesse mercado com a Netflix Então eu não acho Que haveria problema nesse aspecto É claro que qualquer transação desse tamanho Gera situações no mundo inteiro E não será uma transação fácil Tá? Não será uma transação fácil Mas, obviamente, eu acho que Eu acho que vale a pena A Netflix é um colosso de mídia E conseguiu bater de frente com Fox Disney, Warner Uma empresa que era uma startup Conseguiu bater de frente com essas gigantescas E a Microsoft adquirir a Netflix Entra nesse mercado muito forte Com um poder de investimento Muito maior Que a Netflix teria Né? Então, assim Iria entrar pra brigar com a Até com a Apple, né? A Apple também tem seu serviço de streamer Iria entrar pra brigar com todo mundo Fora que ela já tem o Game Pass Já tem o Xbox Então ela tem uma plataforma também Ela pode unir as duas coisas Em vários planos combo De ter Netflix e Xbox Game Pass juntos Ela pode botar Porque ela também tem um sistema de nuvem insano Na Microsoft Também pode botar seus jogos na Netflix De uma maneira Já adicionar uma cacetada de jogo na Netflix Que daria pra eu colocar lá Né? No serviço que a Netflix já oferece Fazer a questão de É... Netflix com anúncios De uma maneira mais inteligente É assim É uma negociação Para Balançar o mercado Violentamente Né? Violentamente Tenho certeza Que Disney Warner Farão o seu lobby Pra não deixar essa transação acontecer Tá? Farão Com certeza Mas Né? É... Não sei que argumentos seriam feitos Pra isso não acontecer Porque a Microsoft não tem nada nesse mercado Ela simplesmente entraria nele Né? E a Netflix Iria estar lá Com sua posição e tal E a gente sabe Esse ano E o ano passado A Netflix está com problemas A Microsoft adora, né? Pegar as empresas com problemas E vem cá Me dá Né? A Netflix está com problemas A Netflix cresceu demais Não olhou a concorrência chegar Perdeu assinantes Conteúdo duvidoso Apesar de ter muita coisa boa Tem muita coisa ruim também Desperdiçar dinheiro em obras Que não fazem nem o menor sentido É... Tá em uma crise Apesar de ser muito gigante Ainda está em crise Né? O plano de anúncio que eles lançaram Foi uma piada Que fracassou Então a Netflix está num momento ruim Né? Em termos de negócios Então A Microsoft viu a oportunidade Como que eu não vou adquirir a Netflix Se eles estão dando mole aí Dinheiro eu tenho Então Vamos tentar essa brincadeira Loucura, tá? Loucura A gente está vendo transações assim Inimagináveis há um tempo atrás Realmente algo muito impressionante E... Vamos ver Isso vai rolar mesmo Ou não Ainda tem muita coisa para acontecer A gente tem que esperar muitas notícias saírem sobre isso Mas no momento É isso que a gente tem Tá bom? Então o que vocês acham disso aí, galera? A Microsoft comprar a Netflix aí Chegando a quase Ou chegando Dependendo do dólar do dia Um trilhão de reais Loucura Loucura Bom, galera Finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esquece de se inscrever Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu E aí E aí E aí